Gente, vamos repercutir por aqui uma fala do técnico... Não sei se eu tô no tópico certo. Erram, até... É do técnico Renato, né, Schenck? Sem repetições, estou no tema certo. Sexto tema por aqui, o João Vitor Teixeira, ele trouxe no ge.globo.rs que o Grêmio não conseguiu repetir a escalação nenhuma vez neste Brasileirão. Em todo ano, contando as demais competições, só em quatro ocasiões o Renato conseguiu repetir o time, duas vezes no Gauchão e duas vezes na Libertadores. Recentemente, o Renato explicou o motivo para mexer tanto na equipe. Vamos ouvir. Então, eu gostei do esquema, até porque a gente não está numa pré-temporada, a gente não tem três, quatro semanas para fixar somente o esquema. Eu tenho reinventado o Grêmio em algumas partidas, em alguns esquemas diferentes, e eu tenho gostado. Eu tenho gostado. Só que eu levo alguns erros nossos, porque a gente, como já falei, a gente não tem três semanas, quatro semanas numa pré-temporada, para que a gente possa ficar testando realmente aquele esquema. O que vocês acham da explicação do técnico Renato e dessa ideia de, às vezes, não repetir time e não conseguir, por alguns motivos, às vezes mais porque ele prefere, às vezes mais por jogador que desfalca a equipe. É um assunto muito difícil de lidar, sobretudo para tentar explicar a diferença entre montar time e treinar. O Renato está montando equipes. O Renato não está treinando as equipes. Mas ele monta. Ele vai lá, ele monta. Ele faz treinos desse time em coletivos. Ele bota os caras no posicionamento que ele quer. Só que, hoje em dia, o nível de treinamento para tu adquirir um nível maior numa equipe de futebol, ele não é mais isso. Reinventar. Não existe reinventar. O jogador de futebol, hoje, ele precisa se reinventar na hora do jogo, de acordo com a estratégia do adversário. Esse é exatamente o ponto, que é uma linha tênue entre o nível do Grêmio, hoje, de treinamento e o nível dos maiores clubes do Brasil. O Grêmio ainda está vivendo um momento de montagem de equipe e não de alto nível de treinamento. É um papo chato, porque é difícil de explicar, porque as pessoas não enxergam isso. Hoje, por exemplo, eles não treinam mais coletivo. Eles não fazem coletivo. O nível de treinamento, hoje, de qualquer grande treinador e grande equipe é de induzir a tomada de decisão do atleta em cima de lances de jogo em espaços muito pequenos. O Renato faz coletivo. Então, o time é treinado atrasado, entendeu? Pode dar certo? Claro que pode, porque o futebol encaixa. Mas sempre que desencaixar, esse time do Grêmio não vai ganhar. É, acho que a maior questão aí é o Grêmio não ter um padrão de jogo, né? Eu não entro muito nessa discussão sobre escalação. É uma discussão que sempre que surge, eu não acho que seja problema mudar a escalação. Se a gente for olhar os principais times do mundo, os treinadores não repetem a escalação. Tem um modelo de jogo, aí sim. E aí, até por questão de calendário, eu lembro que na época do ponto alto do River, do Gajardo, lá na minha matéria do Olé, sei lá, 28 jogos que o Gajardo não repetia time no River. O Guardiola não repete time. O Ferguson ficou anos sem repetir time no Manchester United. Então, repetir time não é o problema. O problema do Grêmio é que não tem padrão. O Grêmio vai jogar contra o Palmeiras agora. A gente já sabe, vai jogar o Edenilson, terceiro volante, com a ideia de defender melhor. Não vai defender melhor, né? Covetivamente não vai. Aí depois pega o Juventude em casa. Aí vai sair o Edenilson, deve entrar mais um jogador ofensivo na ideia de atacar. E vai atacar mal, como atacou contra o Atlético Goianiense. O problema do Grêmio é modelo. O Grêmio, todos os modelos que o Renato tentou colocar, já é um problema não ter um modelo. Eu acho que tu tem que ter um modelo. O Renato muda muito. E nenhum deles o Grêmio, ao longo do ano, executou bem. O Grêmio ofensivo não atacou bem, ou quando atacou bem, defendeu muito mal. O Grêmio defensivo não consegue atacar, ou mesmo o defensivo defende mal na maioria dos jogos. Com três zagueiros, com dois zagueiros, com três volantes. O Grêmio não consegue executar nada que propõe. Para quem, para tentar passar isso. O Grêmio é um time bem posicionado. E que depende da individualidade. Que não tem processos coletivos para resolver. Ele depende da individualidade. E a individualidade, gente, não é pegar a bola, Kelly, e driblar alguém. Não é isso. A individualidade, muitas vezes, é tu dominar, tu parar o teu lateral esquerdo, passar, cruzar. Individualidade é o entendimento do jogador para aquele processo do jogo. O problema do Grêmio é muito mais sério. Muito mais sério. O Grêmio não tem lógicas de defesa, por exemplo. Um três contra três. Como que tu faz para defender? Um contra-ataque três contra três. Tu não sabe fazer. Por quê? Porque tu não treina essa situação. O teu ponta-direita, lá, o teu extrema-direita, sentiu algo no jogo. E não está conseguindo acompanhar o lateral esquerdo. Como que tu faz o processo de mudança da tua forma de defender para cumprir aquela defesa que... Aquela parte do campo que está um pouco desguarnecida. O Grêmio não tem isso. E isso, no detalhe do jogo, te coloca atrás. Bom, vamos falar de outro tema por aqui. A gente vai abrir aspas para uma fala, uma declaração do Bright White, em uma entrevista ao Duda Garbi, que ele comenta, ele diz o seguinte. Não vi um time melhor que o Grêmio. Para mim, de verdade, jogador para jogador. Sim, temos bons jogos e jogos ruins. Mas, potencial, então ele se refere em termos de potencial, como jogador para jogador, não vi uma equipe melhor que a nossa. O CCD disse que achou que contém ironia nessa declaração. Não, ironia não. Não, o que tu achou disso mesmo? Não, pelo contrário. Ele é sincero. Eu acho até que ele dá uma exagerada, porque é natural tu valorizar os teus colegas de trabalho. Só que, se tu quiser pegar o centro disso e interpretar, ele diz o seguinte, o time é muito pior do que os jogadores. Ou não é? Porque o Grêmio hoje... Não, não entendi muito bem tua análise. César, 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 me ajuda, Césinha. Tu tá miliano no futebol, Césinha. Quer dizer, ele quis dizer então que os jogadores são bons, mas que o time não consegue jogar bem, seria isso? Que é isso que ele disse. Ele disse isso porque ele tá chegando agora. Ele é um cara bom de grupo. É um cara que a gente já... Quantas vezes a gente já falou aqui que o Bright White é um cara diferenciado, que tem uma cabeça muito boa. Ou vocês acham que o Bright White não conhece futebol? Que isso, rapaz? Como é que ele vai botar? Vai dizer que o Reinaldo tá no mesmo nível dos outros laterais esquerdos do futebol brasileiro? Ele não pode dizer isso. Ele não pode dizer que a dupla de zaga do Grêmio é insuficiente. O que eu disse? Ele deu uma exagerada? Não. Uma exagerada. Ele valorizou os parceiros dele. E é absolutamente normal isso. Não, não é tão normal. Agora, eu disse... Mas o que eu acho... O Vaquinha não me valorizou. Ele valorizou o time que estava aqui. É. Tudo bem. Não é bom de grupo. É, problema de grupo aqui, né? Aí a ausência de cara. Aí o Bright White tem caráter. O Bright White tem. Eu não tenho. Mas, vamos lá. Poxa vida, entrevista de boa. Resenha com o Duda lá. Não, tá aqui. Nós temos um time. Não vi time melhor que o Grêmio. Vai dizer que teve. Pô, tá fazendo uma média, entendeu? Agora, a opinião... A minha opinião eu dou aqui. Se vocês não quiserem, não tem problema nenhum. O time do Grêmio é ruim. Peça por peça é um time ruim. E aqui não tô... É sem clubismo mesmo. Eu não tô aqui sendo pejorativo pra... Ah, o Grêmio é ruim. O Grêmio é mais. Não, não, não. O time do Grêmio, as peças que o Renato tem à disposição, são peças insuficientes. Alguns jogadores não estão no tamanho do Grêmio. Alguns jogadores não merecem vestir a camisa do Grêmio. É isso que eu quero dizer. Pra vocês, gremistas que estão bravos comigo, que... Ah, o Vaguinha sempre fala mal do Grêmio. Não, não. Eu tô falando... Inclusive isso. Que vocês acabaram de ouvir. Tem jogadores que não merecem vestir a camisa do Grêmio. Ponto. O Reinaldo é jogador do tamanho do Grêmio? Não é. Não é. Rodrigo Eli é jogador do tamanho do Grêmio? Não é. Então é simples dizer isso. Agora, óbvio que o Barak Treyfus não pode dizer, nem é ambiente pra ele dizer isso. Não, o Grêmio tem alguns jogadores insuficientes. Mas o Grêmio joga menos do que deveria pelo evento que tem. Não, bem menos. Onde tu acha que o Grêmio estaria na tabela? Se fosse o... Qual é o Voivoda o treinador? Não, não é questão de ser o Voivoda, mas... Qual é o treinador bom aí? Roger. Se fosse o Roger, estaria onde o Grêmio? O Grêmio teria condição de estar brigando ali no G8, pelo menos. Perto do... Brigando no G6. Pra ti o grupo... Pra ti... Isso é relativo. Vaguinha, isso é relativo. O grupo de jogadores do Fortaleza é melhor que o do Grêmio? O Vasco. O Vasco é melhor que o do Grêmio? Mas aí é o seguinte. Aí o Fortaleza tem padrão de jogo. Então, mas isso que tu falou. Isso é treinador? Mas os caras estão lá há oito anos jogando, mesmo que o Grêmio. O Reino, tu tá há 15 no Grêmio. Vaguinha. E tem outra coisa. Jogadores fortes fisicamente, né? Esse grupo do Inter que tu tá valorizando, esse grupo do Inter que tu tá valorizando, com o Eduardo Cudê, tava olhando pra baixo ou tava olhando pra cima? Cesar, não me irrita. Se tu acha que o time do Grêmio é bom, se tu acha que esse grupo de jogadores é bom, fica com eles pro ano que vem. Eu tô tentando fazer uma defesa aqui e não te defendo mais também. Que isso, gente? Que loucura. Vaguinha, Vaguinha, o teu momento é de vai pro jogo lá ver o Inter com o Criciúma lá e não mexe os tubos. Mas, menos assim, o Inter, no pior momento que não trocou de treinador, era oitavo em aproveitamento. Não tava brigando pra não cair. Só pra gente não... Pra falar sobre isso, o Grêmio tá brigando pra não cair com a mata inteiro. Essa é a questão. O Grêmio, quando chegou no 15º jogo, tinha 10 derrotas. Mas o torcedor colorado ficou um pouco assustado. Olhou pra trás. Quando o Codê caiu, não. Depois, na sequência. Não, não, não. Olhamos pra trás. Ah, mas assim, mas olhou pelo medo pela sequência. Ele ficou 12 jogos sem ganhar entre a troca e o treinador. Tá, mas nunca teve nessa situação de rebaixamento. O Grêmio teve muito tempo na zona. O Grêmio, quando fechou 15 jogos, tinha 10 derrotas. Não tem comparação. Tá bom, é o melhor time do campeonato. É o melhor elenco do campeonato. O Renato tinha que estar lá entre os quatro. O torcedor tá chegando aqui e mandando sua mensagem. O Leonardo Vieiro, tirando a corneta do Vaguinha, que exagera e tira sarro, que faz parte. Em partes, ele está completamente certo. Ele, Reinaldo, Gemerson e também não temos um volante mais posicional. O Evi joga menos do que o Tite, do Fortaleza? Joga. Não, o Tite. Joga menos. Não joga menos que o Tite. Joga menos. Joga menos que o Tite. Bom, o Eduardo Rezer, Kelly, dá um amarelo pro Vaguinha pela contradição dele. O pessoal tá achando que tá te contradizendo por aqui, Vaguinha. Cachado pra ti. Não, não. Eu não acho o time do Fortaleza, o elenco do Fortaleza, o melhor do futebol brasileiro agora. É melhor que o do Grêmio. O Kusevich, que joga no Fortaleza, não serviu pro Palmeiras. O Kusevich é titular do Grêmio hoje. Titular do Grêmio. Mas não é grande, não é grande coisa. Se não jogar o Kahneman, ele é titular. Ó, José Almir Santiago, é claro que o Fortaleza é melhor que o Grêmio. E o Luiz Felipe é o que o Munari falou. Pelo elenco que tem, não era para estar onde está. Como é que é o nome do alemãozinho, aquele gringo? Pochettino? Pochettino. Mas joga muito menos que o Cristaldo e que o Monsalve? Joga muito mais. Joga muito mais. Escolhe onde quer jogar. Joga muito mais. Porque no River, ele não serviu pro River. O River mandou embora. Mas o River é maior que o Grêmio, né? Tá, mas o... Não. Bom, você nem defende mais. Mas, assim, é muito menos. É que tu não vai falar que o River é maior, porque nós sabemos a tua preferência é clubista. Mas é que o River é maior que o Inter? O Bright White é menos do que o centroavante do Fortaleza, o Albucero? Porque tu acha que o Inter é maior que o Grêmio? É que o Inter ganhou... Sinceramente. Se a gente for pegar título, assim, nenhum ganhou do Barcelona no Mundial lá em 2019. Ah, então é pelo título do Barcelona, o Inter é maior do que o Barcelona. Não, aí os números... Aí não. Aí os números... Os números não mentem. Nós jogamos três vezes contra o Barcelona. Nós jogamos três vezes contra o Barcelona e não temos nenhuma derrota. Juan Gamper, Copa Audi e Mundial. Ou seja, o nosso tradicional adversário é o Barcelona e nós não temos derrota. Tá, olha aqui, vamos dar uma liberada por aqui. O CCD se sentou lá na redação. Acho que ao fundo ali deu pra ver que ele saiu irritado e tal. Depois vai receber um cartão também, porque não é assim pra sair do programa. Hora que quer, hora que me... Olha ali o CCD. Ali o CCD resolveu ficar... Lá tem uma... Bom, enfim, né? Tem uma movimentação ali e a cara dele de chateado. Tu viu que não é difícil irritar ele. Não, não é, não é, não é. Vamos adiante. Reserva do Rocher. A gente viu aí, gente, que o Renan... O Renan não. Olha o Renan, nossa. Renan, foi o Renan? O Renan não é reserva do Rocher? Não. Não. Não dá, não dá pra conseguir. Que coisa maravilhosa. Hashtag chateado. O CCD ficou muito chateado aqui com a medição de tamanho dos clubes, né? Não gostou, não gostou da fala do Vaguinha.